Olá pessoal, eu sou Cristiano Alves do Agência 14 News e membro do GEB, Grupo de Empreendedores de Botucatu. Nós somos convidados toda semana para vir aqui e a gente dá algum tipo de indicação, reflexão sobre o mundo dos negócios, os empreendedores, quem está trabalhando em alguma atividade e quer melhorar. Nós vamos falar aqui sobre a divulgação do seu trabalho. É muito importante que você sempre leve um conteúdo para o seu cliente, ao nosso ver, e também que isso seja feito de certa frequência, com certa frequência. Eu digo, você ou sempre coloca alguma coisa na rede social, informando, dando dicas para o seu cliente, e isso funciona muito bem, mas o grande problema é que as pessoas não dão uma frequência a esse trabalho. Essa é a minha dica, persista e continue tentando. Um abraço, até mais.